Bom, nessa capa, né, com a deslumbrante Ana Hickman, né, voltei a usar mousse. Essa nova geração de mousse, né, que não gruda na escova, que não pesa no cabelo e dá uma duração espetacular. Eu passei uma bola de mousse gigante e sequei só com as mãos, para não tirar o volume. Logo em seguida, fiz um babyliss largo, com mechas grossas, de aproximadamente dois dedos de largura. Não prendi, porque o cabelo é curto, para não armar demais. E, depois que o cacá terminou a maquiagem, voltei a usar spray finalizador, famoso spray de latinha. O cabelo durou 10 horas, no final estava mais bonito ainda. Você pode fazer igual. Um beijo, até o mês que vem.